Olá, excelente noite a todos, todas as pessoas aqui presentes, que alegria estar com vocês numa data tão especial, né, e um mês tão especial, mês de maio, né, e inaugurando, então, junto ao curso de tecnologia em processos gerenciais, a semana de desenvolvimento profissional, que, em verdade, começou ontem, né, com algumas agendas, né, algumas palestras e encontros, e hoje, com esse encontro ainda mais especial e voltado para os alunos, né, atuais alunos do curso de tecnologia em processos gerenciais, mas também os seus regressos, em verdade, às suas regressas. Hoje eu tenho a honra de estar aqui com a Manuela, é Manuela que eu vou sempre chamar de Manu, né, desde sempre, né, Manu? Boa noite, professora, obrigada. Boa noite, minha linda, a Márcia, Cristina, Marcinha, boa noite. Boa noite, boa noite a todas. E a Letícia, Lê, boa noite, boa noite. Muito bem também, acompanhada com o professor Geraldino, professor Jovan, e a cada um de vocês, obrigada pela presença, de coração que a gente agradece, e vamos, então, começar com esse nosso bate-papo, que vai ser bastante interessante, bastante caloroso, e bastante participativo, porque eu vou contar para vocês o seguinte, nós escolhemos algumas das questões que vocês, estudantes, produziram em sala, né, junto com o professor Jovan, para pautar, então, essa conversa com as nossas gestoras, com as regressas do curso de tecnologia em processos gerenciais. E eu preciso dizer, alguns já sabem, mas a maioria talvez não, eu sou apaixonada pelo TPG. Eu tento falar formalmente, né, processos gerenciais, mas para mim é o nosso TPG. É o TPG que está no coração, é o TPG que me acolheu aqui na universidade, quando eu cheguei em 2015, né, retornando do Campos de Bonito, Carly, eu concordo contigo, é o nosso melhor curso, é o curso nota 5, né, que a gente tem muito, muito orgulho. É claro que, associada a todo esse orgulho, a gente ainda tem alguns desafios aí, que nós vamos, inclusive, tocar, né, em alguns desses desafios, mas motivada, motivados por essa paixão, pelo nosso curso, que a gente vai enfrentar. Nesse primeiro momento, é convidar a Márcia Cristina para se apresentar. Eu poderia fazer isso, tá, pessoal? Eu, currículo das meninas, mas eu acho que ficaria algo muito, muito mecânico, muito formal. Então, eu gostaria que, com toda essa alegria, a Márcia se apresentasse. Por favor, Márcia, é contigo. Obrigada, Pro. Boa noite a todas as pessoas presentes hoje, aqui conosco. É um prazer e uma satisfação estar nessa noite com vocês, falando sobre o TPG, eu também só chamo ele de TPG, tá, pessoal? Já fui corrigida algumas vezes, mas não, é o TPG. Meu nome é Márcia Cristina, eu sou servidora da UFMS, e neste ano, em novembro, vou completar 30 anos de casa. Quando eu entrei na universidade, eu tinha 21 anos, e naquela ocasião, por diversas questões particulares, eu ainda não tinha concluído sequer o ensino médio. Eu estava bastante atrasada na minha formação acadêmica. E dentro da Universidade Federal, eu encontrei pessoas, conheci pessoas, que me incentivaram e me orientaram para que eu pudesse concluir essa formação acadêmica minha. E, num primeiro momento, eu busquei as ciências sociais. Não tive condição de concluir, porque engravidei, meu filho nasceu, eu precisei ficar um tempo longe, e aí não dei conta de retornar naquele curso. Passaram-se alguns anos, a prioridade mudou, aí eu, né, foquei na educação do meu filho, no primeiro, naquele momento. E, em 2017, eu já estava sentindo, assim, já estava me sentindo muito sufocada, porque não cabia na minha cabeça uma servidora de uma universidade pública não estar devidamente qualificada para tratar de assuntos que eu tinha a experiência, porque eu trabalhava já há bastante tempo numa área que nós chamamos aqui de atividade MEI, que é a área administrativa, dura, burocrática, que é do setor de compras, aquisição, licitações, e almoxarifado, o nosso almoxarifado central. Eu tinha a experiência, mas eu não tinha a parte teórica de ações e de atividades que eu promovia no meu setor de trabalho naquele momento. E, na, eu era vizinha da Exam, a unidade que eu trabalhava é ao lado da Exam, é aquele galpão enorme que fica entre a Exam e o Instituto de Química. E aí eu fiquei sabendo, eu tenho por hábito acompanhar a página da UFMS, e eu já estava sabendo que tinha alguns cursos de menor duração que tinham conceitos bastante positivos. Bom, não tinha outra opção para eu escolher naquele momento. Eu escolhi o TPG por ser um curso dentro da área das Ciências Sociais Aplicadas, que tem bastante a ver com a administração, né, a parte gerencial da administração, né, e era o que eu precisava. Eu, com mãe idosa e filho pequeno em casa, não tinha muito condição de ficar pegando um curso de longa duração, ou um curso pleno, né, e aí optei pelo TPG. E eu tive uma... fiz o Enem, prestei o Enem, né, fiz o Enem, entrei pela vaga do Enem, e eu tive uma, assim, uma grande satisfação de ter escolhido o TPG, porque eu encontrei no TPG, eu não sei se eu já posso falar, era só para apresentar, eu já estou... Pode, Marcinha, daí você só conta para a gente que ano que você se formou, por favor. Ah, tá certo. Eu sou formada, eu formei em 2018. Eu, 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 por opção, naquela turma em que eu entrei, que eu entrei em 2015, é, eu deixei uma disciplina para fazer no final. E olha que coisa bacana, quando eu fui fazer, quem era a professora responsável pela disciplina? Carol Paulento. Eu fiz gestão de serviços com a professora Carol. E foi excelente, assim, e aí, então, eu concluí, não junto com os meus colegas da entrada, né, do início, eu concluí um semestre depois, mas, enfim, sem, sem nenhum trauma. É, eu recebi o meu, o meu diploma na, é, de secretaria que fala, né, eu recebi ali no auditório da Exame, um de Jesus. E para mim, eu já posso falar a segunda parte, ou só, só até aí, por enquanto? Vamos causar um suspense? Segura um pouquinho, que a gente vai falar do diploma já, já. Combinado. Combinado, Maricinha. Obrigada, obrigada mesmo pela sua linda apresentação. E contextualizar, né, isso é muito, muito importante, porque quantos outras estudantes também, né, ou passaram, ou estão passando, né, por uma situação semelhante, né, gestantes, né. Ah, assim, posso só, com relação à idade, né, porque existe uma questão, hoje em dia a gente discute várias pautas de políticas públicas, né, da sociedade, que são necessárias, né, serem discutidas. Então, a questão do etarismo, eu, quando consegui entrar, finalmente, enfim, na graduação, eu estava com, em 2015, eu estava com 42 anos, e, assim, é, eu sei que essa graduação veio no momento certo, é, sabe? Foi no momento certo. Ai, coisa linda, Marcia, uma menina, viu? Uma menina. Obrigada, Marcia. Então, agora, eu gostaria de convidar a Emanuela, Manu, para fazer a sua apresentação. Por favor, Manu. Boa noite, professores. Obrigada, professor Geovã e professora Carol, pelo convite, né, foram meus professores também na graduação, e boa noite, turma. Eu sou a Emanuela, tenho 26 anos, eu me formei em 2019, e eu fui para a área de, eu estou fazendo hoje uma fase de graduação em auditoria, controladoria e contabilidade em finanças. Então, atualmente, já dando um spoiler, eu me vejo entre controladoria e gestão de processos. Acho que, resumidamente, é isso. Obrigada, Manu. Maravilha. Então, temos a Marcia firmando em 2018, a Manu em 2019, e agora eu quero chamar, né, para esse palco virtual, a Letícia. Letícia, bem-vinda, por favor, se apresente. Boa noite, gente, eu estou muito, muito, muito feliz em estar participando. Muito mesmo, é um enorme prazer. Bom, primeiro, eu quero estar corrigindo a professora Caroline, porque Letícia ficou lá em 2019, quando eu me formei. Eu sou Senhora Lully, essa é minha marca. Ninguém em São Paulo me conhece como Letícia. Como assim, Senhora Lully? É, eu sou Lully. Quero saber mais, queremos saber mais disso. Eu vou ter que contar para vocês, eu tenho uma marca. Muitas coisas ocorreram de 2019 para cá. Bom, me formei, né, lá em 2019, entrei no curso sem saber bem o que era. Estava procurando, aí vi ali a administração, vi o curso era mais curto. Aí eu falei, olhei as matérias, falei, nossa, interessante, né? E como assim, hoje em dia, eu sou uma pessoa muito prática. Olhei, me interessei pelas matérias, falei, interessante, tem... O nome das matérias é algo, assim, bem específico. É algo bem, assim, prático. Me interessei. Acho que esse negócio vai dar bom para mim. E realmente, assim, acho que é a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Então, me formei. Depois do curso, fiz uma pós-graduação em gestão da qualidade. Fiquei ainda um tempinho em campo grande. Até que em 2022, eu recebi a oportunidade de vir trabalhar no maior banco da América Latina aqui em São Paulo. Ou seja, vim para o setor privado. Cheguei aqui em São Paulo, fiquei um ano trabalhando no banco. Na verdade, ainda estou conciliando aí. A vida ainda está uma loucura. Então, tenho um pouquinho de experiência também no setor privado. Para falar do TPG, fui... Estou atuando aí no setor privado ainda. E passei a empreender no ramo de hotelaria no ano passado. E o nome... Eu tenho um hostel. Aí no Mato Grosso do Sul, né? Ainda não é um conceito tão amplo. Mas é uma hospedagem mais barata do que hotel. Que tem também opção de quartos compartilhados. E, bom... O TPG me deu uma bagagem, assim... Extraordinária para estar gerindo o meu negócio hoje. Todas as matérias que eu tive foram extremamente fundamentais para que hoje eu conseguisse, assim... Desde precificar, desde definir os processos, o marketing. As coisas ainda estão caminhando de uma forma devagar. Até porque eu ainda tenho que conciliar a minha vida na instituição que eu trabalho. No futuro, eu pretendo tocar, né? Só no ramo aí. Só empreender. Mas ainda é um sonho. Eu também estou... Me qualificando para isso. Estou me antenando aí em questão de marketing. De tráfego pago. Outras coisas. Um passinho de cada vez, né? Estou dando mil spoilers, né? Quero também prestar consultorias, porque eu acho que o nosso curso me ensinou tanto. E quando hoje eu vejo o mercado além, outras pessoas fazendo a mesma coisa que eu faço, eu vejo o quanto, às vezes, elas estão perdidas no empreender e também no ramo de hotelaria. Porque o curso, ele me deu uma bagagem tão grande que eu sinto que eu preciso ajudar outras pessoas também a fazerem isso. Inclusive, eu tenho um amigo que está abrindo um. em Água Clara, que tem até uma... Abriu lá umas fábricas, né? Enfim, ele está fazendo o mesmo lá e eu estou ajudando ele virtualmente. Então, estou prestando uma consultoria virtual já para ele. Então, é uma oportunidade aí de estar expandindo, né? Quero também expandir o que eu já tenho aqui, mas isso é um plano aí para o futuro. E, bom, gente, acho que falei até demais, né? Nossa, que delícia! Agora eu fiquei na dúvida. Senhora Lully ou Letícia? É Lully. É Lully. Ficou lá em 2019. Coisa mais deliciosa de ouvir tantas novidades, gente. E olha que bacana, pessoal. Então, a gente tem a Letícia, que vai conversar ainda mais conosco, utilizando aí uma lente, uma ótica, a ótica do empreendedorismo. A Manu, da iniciativa privada. E a Marcinha, da iniciativa pública. Então, a gente vai... Acho que nesse grande bate-papo, vocês terão a possibilidade de transitar por esses três mundos, que tem as suas especificidades, né? E vocês verão como é que o curso, as disciplinas, né? Contribuíram para o desenvolvimento profissional de cada uma delas, em cada um desses setores. Estou muito animada. Espero que vocês também estejam. Mas agora, antes de falar de coisas do futuro, vamos dar um passinho para trás, meninas? Porque eu acho que tem muita gente curiosa. Eu já sei um pouquinho das histórias de vocês. E isso me faz admirá-las mais e mais. Mas a maioria dos nossos colegas não sabem. Então, vamos dar um passinho para trás, para entender como é que foi a experiência de vocês, a experiência acadêmica, né? Durante o curso. E para responder essa pergunta, eu gostaria de chamar a Manu. Por favor, Manu. Manuzinha, seu micro. Fone e... Minha experiência no curso. Eu saí direto do ensino médio. Eu saí do ensino médio direto para o FMS, né? Para o TPG. Então, ali, minha rotina como acadêmica. Saí do ensino médio. Todos os meus amigos ali descobrindo o que é o futuro e tudo mais. Minha rotina já era uma rotina que a maioria deve ter aqui, sair do trabalho e ir para a universidade à noite. Por isso que a gente acaba escolhendo um curso noturno, né? Para, às vezes, também não ter a opção de só dedicar o dia todo aos estudos. Então, a minha rotina era essa. Ah, e no horário de almoço, eu ia no Progele também. Uma época que eu trabalhei perto da UFMS, eu trabalhava. Ia no horário de almoço na Progele fazer curso de inglês e outra época de francês. Quem não conhece, Progele é uma extensão do curso de letras que oferece cursos gratuitos. Você tem que pagar só uma taxa que é referente à matrícula duas vezes ao ano. Então, minha rotina era essa. Eu trabalhava de manhã, ia no horário de almoço na Progele fazer o curso de línguas, voltava para o trabalho e à noite ia direto para a universidade. Saia dali 11 horas, 10 horas, acho que era esse o horário. E aí, assim, de primeiro semestre, já me encantei pela professora Carol. Foi uma das minhas inspirações. Ela é encantadora, né, gente? Quem conviveu sabe. Ela é uma pessoa que, ela engaja, a professora Carol engaja você a se descobrir profissionalmente. E aí, uma pessoa perguntou onde pode se informar sobre a Progele. Não sei exatamente o site, mas você dá um Google lá, Progele, UFMS, já vai aparecer para você. E sobre a graduação. Comecei em 2016, né? Eu formei em 2019 porque eu peguei uma DP ali de matemática e terminei no primeiro semestre de 2019. Isso, professora, o site da Progele que impediu a gente. Matemática foi o terror de muita gente, hein? Matemática é o terror, né? Exato! Nossa, foi triste. Matemática foi triste. Foi triste. Gente, vocês vão conseguir. Fé no pai que vai dar certo. Não desistam por causa da matemática. Deixa baixo, deixa baixo. Vai dar certo, vai. E aí, eu encontrei ele no TPG. Me surpreendi, porque eu entrei no TPG pensando, ah, é parecido com a administração, mas não é um curso tão conhecido. Mas quando eu me deparei, já no primeiro semestre, eu me surpreendi. Primeiro, com a carga dos professores, que é de muita informação, muito conhecimento, muito suporte profissional também. Eles, professora Carol, assim, é realmente um anjo de professora. Que se eu precisar, ela tá ali pra te dar suporte, informação do curso. O que que você pode ir aplicando na sua área profissional. E ali, desde o primeiro semestre, eu já entrei e me apaixonei no curso. Inclusive, no primeiro semestre, foi onde a professora Carol, eu acho que ela ainda desenvolve esse projeto, que é a feira de negócios, professora. Então, aí foi no primeiro semestre, acho que foi um ou dois anos, né? Teve a primeira feira de negócios. E eu lembro que a professora Carol entrou lá na sala e falou assim, gente, vamos fazer aqui uma feira de negócios. O que vocês acham? Pra praticar o empreendedorismo e tudo mais. Fenasam. Chama Fenasam agora. E aí, eu lembro que eu fui uma das primeiras pessoas que eu falei, vamos, professora. Ela nem terminou de falar, porque eu sou bem assim mesmo. Eu nem entendi o que que é, mas eu confio na profissional, na professora, no caso. E eu gostei do projeto, eu já vou de cara. E aí, no recorrer do curso, no recorrer do curso e na minha vida profissional também lá fora, né? Eu fui visualizando que área que eu gosto é a área financeira. Então, desde quando eu trabalhava, desde quando eu fazia universidade até agora, eu trabalho sempre nos setores financeiros, de duas empresas que eu estive. Manu, linda, obrigada. Nossa, você lembrou da... Assim, a gente chamou, batizou de Fenezã, mas, infelizmente, a gente precisou descontinuar. Mas quem sabe a gente não retoma. Agora você me deu um ânimo novo, Manuvinha. Obrigada por isso. E a recíproca é verdadeira, você sabe disso, né? Tem tanta história minha e da Manu, mas numa outra hora a gente conta, né, Manu? É verdade. A gente quase pirou na Fenezã. Eu até me curvei aqui, que eu achei que estava na gaveta aqui do meu lado, que eu tenho a toquinha da Salutari. Mentira, Lê. Eu fui guardada. Foi a primeira vez que eu empreendi na minha vida. Olha só onde nasceu a empreendedora. Eu acho que é um delícia o vício. Então, a semente já foi plantada lá. Foi plantada lá. Plantada lá na minha turma. Exatamente. E muito... E muito... Não só na disciplina da professora Carol, em outras disciplinas também. Muito voltado para a prática. Eu me lembro de ir em oficina de familiares, de colegas, fazer pesquisa, começar a organizar ali os processos também. Eu me lembro que foi, assim, muito voltado para a prática. O que era ótimo para mim, que já estava inserida no mercado. Ai, coisa boa. Muito bom ouvir isso. E vocês falaram um pouquinho dos desafios. Um deles, a matemática. E aí, sobre isso, eu vou direcionar para a Márcia agora. Márcia, quais foram os principais desafios? Além da matemática. A matemática tem duas histórias interessantes. A primeira, na matemática 1, naquela básica do primeiro semestre. Nós tivemos a oportunidade de ter um professor lá do IMA, do Instituto de Matemática. E um fera. Eu não lembro o nome dele, vocês me desculpem. Mas ele era assim, sabe aqueles gênios, né? E ele ia passando o conteúdo para a gente lá no quadro, e ele ia falando, ele ia conversando com a matéria. que ele estava expondo para nós, né? Para a turma. E eu sempre, assim, eu sou de humanas, né? Eu sempre tive algo, assim, uma certa limitação dentro da matemática. E eu me sentia muito... Gente, eu preciso voltar lá para a primeira série. Porque eu queria... Gente, era o básico do curso, mas era algo que a gente tinha muita dificuldade de acompanhar. E depois a gente descobriu que, na verdade, ele não precisava ter ido tão fundo. É porque ele já era. Ele era do curso, do Instituto de Matemática. E ele, naquele semestre, ele precisou atender o TPG. Não sei exatamente o motivo, mas enfim. E ele foi com aquele gás todo de professores de matemática, do curso de matemática. Então, assim, a gente teve que correr muito atrás dele. Mas ele foi... Quando ele entendeu que a gente, né? Que a gente não estava lá no Instituto de Matemática. Ele deu uma freada, né? Em tudo que ele tinha preparado para a gente. E levou para a gente aquilo que a gente precisava naquele momento. Foi muito legal. Bom, o meu desafio maior naquele momento do curso foi tentar... No primeiro semestre, no caso. Depois eu consegui me localizar. Mas foi tentar entender como é que eu poderia utilizar aquilo dentro da minha realidade. Para mim, isso foi assim. Durante o primeiro semestre, eu me senti um pouco angustiada. Porque eu tive um... Eu demorei um pouquinho para conseguir fazer a leitura de como é que eu iria poder aproveitar o TPG dentro do cargo, do meu cargo, no meu setor de trabalho, na minha atividade, dentro de uma instituição pública. Esse, para mim, foi o meu maior desafio dentro do curso. Ai, legal, Marcinha. Obrigada. Obrigada mesmo. E aí, agora eu volto para a Lully. Lully, você já disse que algumas disciplinas, assim, te tocaram, né? Mas qual delas, para você, foi a virada de chave? É realmente isso que eu quero fazer da minha vida? Foi essa que te despertou para a grande profissional que você é hoje? Para esse caminho, o que você escolheu? Ai, qual em específico? Eu não lembro o nome em si das matérias. Ou um momento, assim. Ou a matéria, ou um momento. Eu acho que eu fiquei tão apaixonada na professora Caroline, no Aguirre, no Eric. Que eu estou tudo, assim, no contexto tão geral. Eu sou tão apaixonada pelo CPG. Pelos alunos. A nossa turma, eu acho que quem faz o curso, até por não ser um curso tão conhecido ainda, e, inclusive, eu quero dar os parabéns para todo mundo que está no curso, porque eu acho que são profissionais que já estão fora da caixa. São, já são, vocês já são pessoas diferenciadas. Porque vocês já escolheram fazer diferente. E isso já diz muito sobre vocês. Então, assim, meus parabéns para todos vocês. E hoje é uma terça-feira à noite, vocês estão aqui dedicando o tempo de vocês para estarem conhecendo mais sobre o curso. Enfim, estarem aprimorando o conhecimento de vocês. Eu vou posteriormente falar mais sobre isso. Então, vocês já estão à frente de muitas pessoas. Então, eu não sei qual foi o momento exato. Eu acho que tudo contribuiu. Então, foi isso. Eu sou completamente apaixonada. Eu acho que foi um contexto. Tudo, tudo. Eu acho que todas as matérias, mas eu gosto muito do marketing. Eu sou da comunicação, né? Eu sou muito tagarela. Então, acho que foi... Foi você, professora, que deu algo sobre serviços, né? Produtos e serviços. Eu não lembro o nome das matérias. Tem muito tempo já, gente. A minha cabeça... Eu estou, assim, outro mundo. Que bem, no início, eu te ouvi, assim, e você tocou num nome que eu deveria... Quero fazer um parênteses e pedir até desculpa, porque a gente tinha que ter mencionado desde o início. Professora Aguirre. Ai, que saudade. Quem não lembra do professor Aguirre, gente? Talvez os mais novinhos, né? Não tiveram o privilégio. Eu sou apaixonada nele. Desculpa aí, sou apaixonada nele. Olha, somos, somos, Marcinha. Pessoal, pra quem tá entrando no curso, né, agora e tal, quem tá na EAD, acho que não conheceu o professor Aguirre. Ele foi um dos pioneiros, né? Um dos pioneiros... Acho que, se não me engano, o primeiro coordenador. A Camila me conheceu, né? O Aguirre, maravilhoso. Primeiro coordenador do curso. Ele se aposentou, tá? Lá entre nós, com a graça de Deus, né? E a gente quer uma hora combinar que ele venha nos visitar e promover esse encontro aí maravilhoso. Meninas, olha só, o negócio tá tão bom que a gente já acabou o primeiro bloco, que era sobre as experiências que vocês fez, as experiências acadêmicas. Bora pro segundo? Se deixar, eu fico aqui, que eu sou tagarela também, Lully. Então, já viu, né? Já diria a minha mãe que eu falo mais fome da cobra, né? Não sei o que isso significa, mas eu imagino que seja alguém que fale muito, né? Então, vamos lá. Vamos pro segundo bloco falar, então, da transição. Mas não é a transição de carreira, mas é a transição de fim de curso pro início da vida profissional, certo? Então, eu vou começar com a Manu de novo. Manu, qual foi... Vou colocar no passado, né? Qual foi o maior desafio que você enfrentou no momento de conciliar o aprendizado ou os aprendizados que você teve no seu curso com o seu trabalho, né? Com a carreira. Vamos focar agora na área financeira, que é a que você trabalha hoje, aquela que você se identifica mais. Sim, quando eu tava lá no último ano do curso, eu fazia estágio numa empresa na área da saúde, né? E aí, eu fazia estágio na área de vendas. Administrativo do setor de vendas. E aí, eu sempre tive muito isso, né? De gerenciar os meus pequenos processos, mesmo como estagiária lá atrás. E aí, eu sempre ia... Conversava com muito cliente, ia resolver uma coisa com o setor, com outra. Demandava muito. Porque eu conversava com cliente, eu recebia reclamações, elogios, recebia tudo. Então, eu demandava muito isso. E passado um tempo, o meu gerente chegou em mim e falou... Manuela, você tá se intrometendo muito. Com outras palavras, ele me disse. Você tá se intrometendo nos outros setores. O nosso diretor, ele não gosta disso. Você tem que passar pra mim a demanda. Que aí, eu demando pros outros setores. Aí, eu fiquei... Nossa, eu tô fazendo tudo errado. Tudo que eu tô aprendendo sobre gestão lá, eu tô fazendo errado. Eu devo estar pulando hierarquia mesmo. E eu fiquei, assim, muito chateada algumas semanas. E aí, já tava até acabando meu contrato de estágio. Aí, eu pensei em mudar de empresa. Um belo dia, eu tô sentada na recepção da empresa, no horário de intervalo. E passou o diretor da empresa. Tava conversando com as meninas da recepção. E ele perguntou pra mim... É uma pessoa, assim, que eu tenho ótimas referências até hoje. E ele perguntou, assim... Você faz curso do quê mesmo? Porque eu não tinha muito contato com ele, né? Ele ficava mais com o pessoal ali do financeiro. Eu faço curso de processos gerenciais, é federal, né? Fui... Raras vezes eu cumprimentava ele. Aí, ele pegou e falou assim pra mim... Mas por que você não aplica o seu curso? Já que você faz gestão, né? Aquilo me entalou aqui, que eu não tinha maturidade emocional na época. Eu falei assim... Bom, como eu tava na recepção, eu falei... Bom, se o senhor quiser conversar, eu te explico. E aí, a gente entrou lá, como era uma empresa da saúde, a gente entrou ali num consultório, que nem era a sala dele. Eu falei... Bom, eu tenho opinião, sim. Passei pro meu gestor. Ele falou que não é a cultura da empresa, como dizem hoje, né? Se intrometer, demandar, ter proatividade. Não é. E é por isso que eu tô assim, então, na minha. Estou aqui, não tenho mais iniciativa, é só um estágio. Pois bem, outro dia me mudou de setor. Me mudou pra área que, dali, eu tive um pontapé. Me mudou pro financeiro. Claro que o gerente dele tava ali há anos, ele não ia mexer com o gerente dele. E pra ele não era nada, mas pra mim foi um virar de chaves no meu profissional. E aí, dali eu comecei a desenvolver, terminei o meu estágio ali, fui trabalhar em outro escritório, né? Mas ali virou uma chave, que às vezes, a gente ali pequeno, começando o nosso caminhar profissional, né? A gente observa coisas, quer dar sugestão na empresa que a gente tá, ou no negócio, independente de onde a gente tá. E às vezes alguém vai querer travar o nosso profissional ali. Mas a gente tem que confiar na nossa intuição, no que a gente tá aprendendo, no que a gente tá buscando, e na nossa essência mesmo profissional, como pessoa. E saber, bom, será que é isso mesmo? Não vou pular hierarquia, não vou desrespeitar ninguém profissionalmente. Mas e se eu ir lá conversar com tal pessoa? E se eu me impor profissionalmente? Então, assim, talvez se eu tivesse saído dali e não tivesse recebido esse feedback, eu não aprenderia hoje a me impor profissionalmente como eu me imponho. Então, esse foi um grande virar de chave. Colocar em prática a gestão de pequenas coisas, né? E aí, ver que realmente eu tava certa. E é isso mesmo, a gente tem que ser proativo. O empresário, todo dia, ele não acorda pensando Hum, o arroz tá mais caro hoje, deixa eu aumentar aqui o salário do meu colaborador. Todo dia o empresário quer cortar custos. E todo dia o empresário acorda, olha os custos, olha faturamento, e ele quer diminuir, ele quer ter mais lucro. Então, ele não vai acordar e falar Nossa, a Emanuela, deixa eu aumentar aqui o salário dela, deixa eu promover, deixa eu aqui reconhecer. Não, o empresário, ele vai olhar quem tá dando resultado, quem tá ajudando você, quem tá ajudando a empresa a alavancar. Então, a gente primeiro tem que se colocar numa posição de... A frente mesmo, né? Pra poder ter reconhecimento e ir crescendo vez por vez. É isso, professora. Nossa, Manu, que delícia ouvir esse depoimento. E que bom que você foi persistente e que teve essa conversa franca com o diretor da época, né? E teve essa virada profissional ali. Porque imagina se você tivesse aceitado, tô aqui pensando com os meus botões, né? Aceitado a crítica e esse potencial todo poderia ter morrido, assim, né? Não teve? Então, foi perfeito. Eu trabalho pro empresário, eu trabalho pro meu chefe. Então, você tem que pensar assim, será? Porque talvez, realmente, se eu tivesse saído dali com aquela visão sobre a empresa, hoje, talvez, eu teria mais dificuldade ou levaria mais tempo em me impor como profissional. Muito legal, muito legal. Nossa, obrigada, viu? Agora, mais uma pra Márcia. Márcia, você já falou um pouquinho, né? Mas a gente quer saber mais. Como é que você... Melhor, né? Quais as habilidades e conhecimentos que você adquiriu no curso você consegue aplicar hoje no seu dia a dia de trabalho aqui na UFMS? Aqui não, na UFMS. Sim. Eu tava aqui, puxando pela memória, né? Eu sou da turma de 2015, então eu cursei 2015, 2016. Era pra concluir em 2017, no primeiro semestre. E fui concluir no segundo semestre. Eu peguei o meu diploma no início de 2018. Eu falei que conclui em 2018, mas não. Eu conclui no final de 2017. O porquê disso, de fazer esse resgate das datas? Porque foi justamente eu... Quando eu entrei no TPG, aqui na UFMS, nós estávamos numa gestão anterior a que nós estamos hoje. Era o final de uma gestão, e eu, quando estava no meio do curso TPG, começou a atual gestão administrativa da UFMS. Por que que eu tô colocando essas informações? O professor Aguirre, a disciplina que eu fiz com ele, foi justamente a disciplina que eu consegui enxergar como é que eu poderia melhor utilizar o conhecimento que eu tava adquirindo no curso no setor que eu trabalhava naquele momento, que era o Almoxarifado Central. Justamente a questão de logística, de custos, de organização, armazenamento. Eu me senti um pintinho no lixo. Falei, rapaz, agora que eu vou virar gerente, que era o nome do cargo maior na época, que hoje é diretor, no caso. Porque eu falei, poxa, é o que eu preciso. Mas tinha as outras disciplinas. E quando aconteceu a mudança de gestão, eu tive a oportunidade de mudar de setor. Eu saí lá da Pró-Reitoria de Administração, desculpa, do Almoxarifado Central, vim para o gabinete da Pró-Reitoria de Administração, fui secretária do Pró-Reitor da primeira gestão do professor Turini, que é o atual diretor da Exão, o Claudinho, o Claudinho César. Fui secretária do Claudinho. E lá na secretaria da Pró-Ad, eu consegui visualizar questões que eu poderia melhorar com relação aos processos, mapeamento de processo, gestão de risco, esses assuntos que a gente, que eu estava vendo dentro do curso. depois, no ano seguinte, eu mudei de Pró-Reitoria, que eu estou até hoje, já faz sete anos, eu estou na Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte. É uma Pró-Reitoria que trabalha assuntos que atendem a todos os campos, então, tudo que a gente desenvolve na área de Cultura e de Esporte, a gente precisa replicar em todos os campos, aqui na cidade universitária, e nos nove, do interior. E os projetos de extensão de todos os professores passam por nós. São avaliados, aprovados e realizados, principalmente a parte financeira dele, dentro da nossa Pró-Reitoria. Nessa Pró-Reitoria, eu consigo utilizar conhecimentos adquiridos no nosso, no TPG, principalmente na área de organização. A questão da organização, da comunicação organizacional, que é algo que eu uso muito, eu sou secretária de Pró-Reitoria, então, a comunicação organizacional é algo que eu faço uso, e ajudo os meus colegas também, a utilizarem de forma mais assertiva as ferramentas comunicacionais da nossa instituição, que a gente precisa, e a gente depende disso, para diminuir tempo, dar celeridade às ações, que a gente precisa demandar. e eu não sei se eu, assim, hoje eu já conclui o mestrado, né? Eu sou mestre em comunicação, pela UFMS também. Estava esperando você contar essa novidade para todo mundo. Então, e aí, assim, algo que a gente, que eu tinha dúvida lá no passado, e eu sou alguém que vocês podem ter como exemplo de que o nosso curso, ele nos possibilita, sim, a pós-graduação no mestrado e no doutorado. Então, assim, foi uma grata satisfação. Por que que eu não fui para a área, por que que eu não busquei uma Ampad, um Profiap, né? Para fazer. Porque eu tinha mudado de área dentro da instituição. Eu não estava mais na área, na atividade meia. Eu não estava mais fazendo as questões duras, burocráticas, que o Profiap poderia, o Profiap é o mestrado profissional em administração. Que seria, talvez, um caminho natural para quem vem do TPG. Mas como eu mudei de setor, como eu estou tendo oportunidade de trabalhar, principalmente os projetos de extensão, visualizar a área fim da instituição, junto, né, junto aos docentes, aos estudantes, a questão, toda a minúcia que existe por trás de um projeto de extensão, eu achei melhor ir para outra área do que permanecer na área da administração, que seria o mestrado profissional em administração. Mas só por isso, viu, gente? Não abandonei o TPG, não. Ai, coisa boa ouvir isso, gente. E olha que legal. Tanto a Marcinha, a Manu, como a Letícia, continuaram estudando, né? Seja na opção pelo estricto senso, no caso, o mestrado, em comunicação, que a Marcia optou, como os cursos de especialização lá do senso, que foram as opções da Manu e da Letícia. Então, acho que essa é a grande tônica também, a gente continuar estudando sempre, né? E por falar em estudar, né? Lully, desculpa, é para ti, tá? Eu tenho que me acostumar, né? Com a Lê Lully. Brincadeira, Lully. É uma pergunta que eu acho que todo mundo queria te fazer. E eu vou ter a oportunidade de fazer em nome dessas pessoas, né? O mundo corporativo, Lully, como é que é? Para um profissional formado formado em processos gerenciais. Você sentiu, em alguma medida, preconceito ou discriminação por ter essa graduação? Conta para nós, por favor. Eu acredito que vai muito da forma como você se coloca. Eu não senti esse preconceito. Na verdade, eu senti mais curiosidade. Eu sempre coloquei o curso de uma forma muito leve. Então, as pessoas sempre tiveram muita curiosidade. Eu acho que a Manu trouxe muito isso na questão, falando da iniciativa privada também, sobre a questão da comunicação. Acho que a chave para tudo, tanto na iniciativa privada, quanto no empreendedorismo e também no setor público, é a comunicação. Para ter para entrar no setor bancário, acho que, se eu pudesse dar uma dica para vocês, seria invista no LinkedIn, vá atrás, fale do curso, fale quem você é, esteja presente. Se precisar, vá na empresa, fale quem você é, fale do curso, não tenha vergonha. Porque aí, quando você fala, eu sou formada em processos gerenciais, aí a pessoa fala, nossa, mas o que é isso? Mas só o fato de você falar o que é, a pessoa vai ficar curioso. A pessoa vai ficar curioso de saber quem você é. A pessoa deu a abertura para você falar, não me dá ousadia? Se não me dá ousadia, já era. Eu sempre falei assim, o difícil, às vezes, é eu conseguir entrevista. Se eu conseguir entrevista, meu filho já era. Entendeu? O negócio é chegar na entrevista. Se eu conseguir entrevista, a vaga, ela é minha. Entendeu? Então, é dever da gente saber dizer o que é o nosso curso, por que a gente é bom, saber explicar. Basicamente é isso. Eu não vi dificuldade, tanto que quando eu estava fazendo o curso, eu estava estagiando numa corretora de seguros, que não era o trabalho do meu sonho. Eu entrei lá, porque eu já tinha a ambição de entrar no banco, só que eu não conseguia entrar no banco, eu não tinha experiência nenhuma, mas como eu tinha na minha ideia que lá ia me ajudar a entrar no banco, eu tinha uma visão de futuro. Entrei lá, falei, vou ficar aqui tentando entrar no banco. Eu ligava todo dia lá na administrativa do banco, falando na recepção que eu queria falar no RH. Aí o povo falava, não, você tem que cadastrar o currículo. Um dia eu consegui falar no RH. Aí, aí consegui falar no RH, consegui entrar no banco em Campo Grande. Aí, do banco em Campo Grande, depois consegui vir para o banco em São Paulo, através do LinkedIn. Tanto que na época não tinha vaga, eu conheci um gestor em Campo Grande, ele me entrevistou, me apresentou para toda a agência em Campo Grande, falou, você vai trabalhar aqui. De tanto que ele gostou de mim, de tão bem que eu fui na entrevista, tanto que na entrevista ele falou, eu vou te contratar. E ele não conhecia o curso, ele ficou muito curioso, ele falou, nossa, mas que curso é esse que você fez? Me fala mais sobre você, quem é você? Mas onde você aprendeu tudo isso? E eu, nananananananananananananananananananananana. Então, acho que assim, a comunicação, você saber se vender, no final das contas é a chave para tudo, até hoje, né? Enquanto empreendedora, eu tenho um hostel, então eu estou o tempo inteiro me comunicando com pessoas. Então, todo cliente que chega, eu já fico, está vindo de onde? Está indo para onde? Mas você trabalha com o quê? Mas você faz o quê? Nossa, mas que legal! Nossa, você faz ração para peixe? Eu nem sabia que tinha uma nutrição para peixe. muito interessante, me conta mais sobre isso. Tudo, tudo, gente, comunicação, você está conectado com pessoas, eu acho que todo mundo tem algo a agregar na nossa vida, todo mundo, sim. Então, acho que, falar do nosso curso, quanto mais a gente falar, não ter vergonha. Eu vejo muita gente, às vezes, falar, eu fiz administração, é, ah, é um curso, é tecnólogo. Eu vejo que, às vezes, as pessoas, elas têm um pouco de preguiça. Enquanto a gente tiver preguiça de dizer o que é, não vai ser conhecido. Então, a gente tem que abrir a boca, tem que falar, tem que fazer merchan no nosso curso, gente, vamos nos comunicar, vamos falar mais, é isso. E, adorei, adorei, posicionamento e comunicação, é isso aí. Eu achei, estava aqui do lado. Essa toquinha aqui, ela veio do Mato Grosso do Sul, gente, para São Paulo, porque eu me recusei de se fazer disso na minha mudança. Ai, coisa linda, Letícia. Loli, aí, está vendo? Nossa, essa foi o uniforme que o time da Loli usou na Fenezã. Como esquecer? Não tem foto. Eu era outra pessoa, se eu encontrar foto, depois eu mando para a profe. Por favor, mande, mande, eu quero guardar esses registros também. Marcinha, levanta a mão, por favor, Marcia. Só uma complementação para esse bloco. Eu me lembro muito de uma colega da minha turma. Ela tem um nome bem diferente, o nome eu não vou lembrar, porque eu sou péssima com o nome, gente, vocês me desculpem. Mas ela me chamou a atenção porque ela já era artista plástica, formada aqui na UFMS, em artes visuais, e ela escolheu fazer o TPG para que ela tivesse a capacidade, o conhecimento teórico para ela poder se promover, apresentar suas peças, fazer todo o trabalho de merchan, de venda, de precificação do trabalho dela. E ela fez o curso completo, ela não desistiu, e no final, ela dava depoimentos do quanto o TPG tinha melhorado a capacidade dela de se comunicar com o cliente dela. Isso, para mim, marcou bastante, sabe? Porque como eu já, como eu não sou da iniciativa privada, não sou autônoma, essas realidades diferentes sempre me chamaram muita atenção. Eu sempre tive a curiosidade dentro do TPG em buscar aprender tudo que eu pudesse aprender, para que eu pudesse passar para as pessoas com quem eu convivo. Minha família, que tem alguns autônomos na minha família, pessoas com quem eu pudesse conversar, e falar, gente, é o seguinte, você não sabe o que fazer da vida? Vai fazer TPG. Que no mínimo, você vai aprender a se vender. No sentido, né? No sentido de como se colocar, como se apresentar, o que é que você tem, quais são as suas capacidades, qual é o seu chá, né? Qual é o seu chá? Nossa, maravilhoso, Márcia. Obrigada. E olha, pensando na sua fala, já vem a próxima pergunta, né? Você falou o seguinte, olha, eu não sou empreendedora, não empreendi, tá tudo certo, né? Mas você ajuda as pessoas ao seu redor com os conhecimentos que você adquiriu. E aí eu pergunto, né, também para a Manu e para a Lully, se os conhecimentos adquiridos, em que medida eles podem contribuir, né, para o empreendedorismo, seja o de vocês, no caso da Lully, ou para as pessoas que estão próximas a vocês, que recorrem, né, pedindo um apoio, uma opinião, uma consultoria. O que vocês me dizem sobre isso? No meu caso, o TPG me deu uma amplitude muito legal sobre várias áreas profissionais. Hoje, no meu trabalho atual, que é lá na distribuidora do Suco Prats, eu creio que a maioria deve conhecer. Eu trabalho no financeiro, né, e aí eu atualmente estou fazendo também a gestão dos processos, dos POPs. Saudades da professora Rosa Maria. Até semana passada. Pessoal, dica de regressa, façam o drive, guardem o conteúdo. Semana passada, eu acessei o conteúdo da professora Rosa Maria para pegar um modelo de procedimento operacional padrão. Tinha um modelo excelente lá, inclusive o que eu usei. Obrigada, professora Rosa, se por acaso ouvir isso. Gente, façam o drive, guardem o conteúdo, guardem o slide de aula, que um dia você vai precisar. Eu me formei em 2019, a gente está em 2024. Hoje eu estou tendo a oportunidade de desenhar alguns processos da empresa. Hoje eu estou utilizando o slide da professora Rosa. E a professora me perdi na pergunta. Ah, tá. O que o TPG contribui? Isso. Quando eu fiz o curso, eu era ruim de matemática. Eu nunca achei que eu ia ficar nessa área, porque a gente ia achar matemática financeira, financeira e matemática, mudabilidade, coloca ali tudo no mesmo balão e tipo, ah, não. Se eu reprovei matemática, eu vou ser ruim nessa área. Negativo. A minha área financeira é muito mais sobre controle, sobre saber tudo o que está acontecendo ali, controlar as rotinas, do que sobre cálculo, do que sobre matemática em si. E hoje eu trabalho no financeiro, aí estou utilizando essa área de gestão, que eu saí um pouco do operacional, do financeiro, de contas a receber, estou mais no contas a pagar, fazendo esse projeto de desenhar os processos da empresa. E também, e eu palpito em tudo do marketing lá. Toda hora vem alguém me pedir uma opinião do comercial, do marketing, e isso também me dá muitos benefícios, que como a empresa ela sempre participa de eventos ligados à saúde, esportiva, eu sempre estou nos eventos. Então, assim, minha área é uma, é financeiro e gestão. Só que eu sempre tenho também a oportunidade de estar nos eventos, porque eu tenho um bom relacionamento com o marketing, com o comercial. Então, às vezes, eu não estou empreendendo, mas eu estou ali vendendo meu peixe, entendeu? Abro também e exercito, né, no dia a dia algumas coisas que não é o principal do meu trabalho. Manu, perfeito. Eu já passo a palavra para a Letícia de novo. Você falou de uma coisa muito bacana, o conceito mesmo de intraempreendedorismo. Você está fazendo internamente. E eu acho que a gente faz isso pela experiência que a gente tem acadêmica e eu acho que é quase que natural isso acontecer. É natural. É muito natural. A gente nem percebe tipo assim, é muito da minha personalidade também, que eu sou uma pessoa de opinião própria, né? E eu me enfio nas coisas, eu vou me enfiando lá. E com isso, eu vou avançando, né, profissionalmente. E ninguém, não vai chegar um chefe, não vai chegar, muito difícil chegar um empresário e falar para o funcionário, o que você acha da gente desenhar aqui os processos e tal? Nossa, não está... Não, raramente vai acontecer. Com nenhum colega que eu conheço de outras áreas vai acontecer. É você que vai observar com seu conhecimento acadêmico que ali está funcionando, mas dá para melhorar. Está funcionando, mas dá para melhorar. Então, você que vai colocar em prática. Então, muita coisa que eu desenvolvo hoje, do que eu entrei lá desenvolvendo, é eu que fui levando. Falei, ó, vamos observar isso aqui? Não está legal. Vamos melhorar? Vamos adequar? Vamos ajustar? E eu estou colocando em prática hoje uma coisa que eu queria muito ter colocado, já que é a gestão dos processos. Fantástico. Obrigada. Obrigada, Marcinha, Manu. E vamos ouvir a Letícia agora também, que agora empreende externamente. Né, Lê? Conta para nós. Sim. Eu acredito, assim, com o tempo, isso vai se tornando tão nosso, o conhecimento, ele é intangível, né? E ele vai tão se tornando parte da gente que, às vezes, a gente não tem tanta noção disso. O nosso olhar, ele se torna mais crítico e a gente vai fazendo isso de forma tão natural. Por exemplo, você chega num restaurante e aí você começa a reparar detalhes no processo e você começa, nossa, mas se fizessem isso de tal forma, nossa, mas tem tantas mesas e aí você está formando aquela fila, aquele gargalo ali no caixa, né? E aí até o termo você está ali, tipo, e você está fazendo algumas conexões, assim, e que para a gente se torna tão natural na nossa mente e a gente não está se tocando que aquilo é um conhecimento que a gente adquiriu na faculdade e que por um momento a gente acha que todo mundo está fazendo aquilo. E não. todo mundo que está fazendo aquilo. E aí eu me peguei esses tempos atrás pensando assim, nossa, mas parece que eu não sei de nada. Eu estou, eu fiquei assim, parece que eu não sei nada. E aí eu comecei a olhar o mercado, eu fui fazer uma viagem para a Bahia, fiquei 15 dias por lá e aí eu conheci outros hostéis. Gente, eu comecei a conversar com o dono, assim, e o cara estava completamente perdido, desorientado. E aí eu fiquei assim, meu Deus! Aí eu fiquei, eu sei de muita coisa. E aí eu conversando... Tinha que ajudar esse moço. Aí eu conversando com outro amigo, né? E aí são vários detalhes que às vezes a gente está fazendo o curso, já fez, e a gente não tem ideia do conhecimento que a gente tem. a gente não... A gente está tão... A gente vai se acostumando, sabe? E eu conversando com um amigo e dando várias dicas sobre o comércio dele. Olha, eu reparei isso, isso, assim, não me leve a mal e tal, mas eu acho que você poderia melhorar isso, isso, aquilo. Essa é a minha visão sobre o seu negócio. Você já tentou isso? Você já procurou aquilo? Aí ele olhou para a minha cara assim e falou, e você, já pensou em cobrar para fazer tudo isso? Aí eu fiquei, para quê? Aí ele, querida, você não está dando uma diquinha, você está me prestando uma consultoria. Aí eu fiquei, não, mas isso aí é bobagem. Ele, bobagem? Eu paguei por uma consultoria e basicamente o que você está me fazendo é repetir o que já me falaram. Talvez eu não estivesse pronto para ouvir o que eu paguei para ouvir, você só está repetindo. E aí eu fiquei, nossa, realmente, assim, a gente aprende às vezes o que falta é confiança. O que falta é confiança. da gente realmente aplicar. Mas o nosso curso é muito bom. A gente tem uma bagagem excelente. Essa era a pergunta? Talvez eu tenha me perdido. Não, não perfeito. Você tocou na questão da consultoria, né? Vocês estão, né? O curso prepara vocês para isso. E é claro, quanto mais experiências tivermos, ao longo da trajetória, acho que mais preparados para ajudar outras empresas, a gente vai estar, né? E isso eu já percebi que está, né? Lendo o seu DNA. E aí, a gente vai ver isso florescendo mais e mais. E num próximo bate-papo desse, você vai contar as novidades para a gente. A Manu levantou a mãozinha. Manu, por favor. Levantei. Uma coisa que eu queria deixar aqui, principalmente para os mais jovens, né? que estão no curso, não se cobre tanto assim que você saiu da universidade. Porque o nosso conhecimento, ele vai melhorando com a nossa maturidade profissional. Então, uma coisa que às vezes você pode achar desnecessário, não tão importante, quando você está fazendo o curso ou se formando, lá daqui a uns anos vai refletir na sua carreira, né? Então, a gente vai se lapidando profissionalmente e vai encaixando o curso com a nossa vida, com a nossa personalidade. E é isso. Não se cobre tanto já sair formado e num patamar tão alto. Vai alavancando. Só não para. Perfeito, Manu. E por falar em não para, é a próxima pergunta, bloco 3, desenvolvimento profissional. E aí, eu vou perguntar para a Marcinha. Eu sei que a Marcinha já fez o mestrado em comunicação. Temos aí uma trajetória de graduação seguida do mestrado. E agora que acabou o mestrado, Márcia, como é que você faz para se manter atualizada? Pronto, antes de responder, a Kelly Vargas está com a mão levantada. Será que ela... É. Perdão, perdão. Acho que eu estou tão empolgada aqui. Desculpa, Kelly. Perdão, por favor. Se você quiser perguntar ao vivo, né? Por áudio, por voz, ou se prefere escrever no chat, como você quiser. Não sei se a Kelly está nos escutando. Kelly, fica à vontade. Sinaliza para a gente, tá? A hora que você estiver prontinha para ou fazer a pergunta por voz ou escrevendo no chat, tá? Marcinha, eu vou voltar para ti, porque eu não sei se ela está nos escutando. Ela abaixou a mão, pelo jeito. Então, deixa eu falar só uma outra coisinha em relação ao mestrado, porque me veio à mente com as colegas colocando as experiências delas. O Felipe Quevedo ainda está no TPG? Então, foi o meu professor também. Hoje ele faz parte da mesma equipe que eu na universidade. O professor Felipe, ele deu, na época que eu fui aluna dele, alguma coisa mercadológica, eu não lembro o nome correto, mas alguma coisa mercadológica. Gestor mercadológico, provavelmente. No meu mestrado, quando eu tive que definir a questão da forma como eu ia mensurar a minha pesquisa, quando, enfim, eu tentei, eu cheguei nesse ponto, eu busquei apoio dele, porque eu me lembrei de aulas, né, da disciplina dele, com relação a ferramentas de mensuração e de classificação quantitativa de produtos. E aí a gente, eu pedi ajuda a ele, expliquei o meu motivo, e ele, dentro da linha de trabalho e de pesquisa do TPG, ele me ajudou novamente. Então, dentro do meu mestrado, eu acabei usando uma ferramenta que a gente aprende no TPG, eu não aprendi direito na época, não, tive que voltar, tive que voltar a fazer uma consultoria com o professor Felipe para eu poder colocar em prática, e foi maravilhoso, foi perfeito. Bom, agora, pós-mestrado, como eu faço para me manter? No meu dia a dia, por mais que eu não veja, que não fique definido o que é uma ação que a gente aprende dentro do curso, da graduação, eu coloco em prática quase que diariamente aprendizados que eu obtive no TPG. eu tenho intenção e estou me preparando para o doutorado, também na área de comunicação, para concluir a minha pesquisa. A minha pesquisa diz respeito ao uso das ferramentas de comunicação na educação, e a educação como um todo, então, assim, eu posso, no doutorado, voltar os olhos para a educação superior, e a gente pode até fazer uma leitura, eu ainda estou em construção da tese, então, aceito apoio aí dos nossos professores do TPG, quem quiser me ajudar, estou disponível no mercado. E, assim, o que eu mais sinto que eu consigo, o que é mais presente para mim, de fato, que é algo que eu busco aprimorar todos os dias, é, com certeza, o relacionamento interpessoal e a comunicação organizacional, porque isso faz parte da minha função, da minha atividade. As pessoas com quem eu trabalho no dia a dia, elas, algumas delas já pontuaram que, eu tenho algum, eu pareço um povo, que eu tenho tentáculos e conheço pessoas e gente em todos os setores, que eu tenho contato com todo mundo, que precisa falar com X pessoa, eu dou um jeito e consigo achar a pessoa, então, assim, isso foi algo que ao longo da vida eu consegui aprimorar, mas também foi algo que no TPG, com alguns professores, por exemplo, gestão por competência, gestão por marca, gestão de marcas, gente, o próprio gestão mercadológico do Felipe, ele também falava, pontuava essa questão, o Aguirre também falava no marketing, então, assim, foi uma, foi uma habilidade e uma característica de uma pessoa, de uma trabalhadora, que eu entendi que eu tinha condições, capacidade e necessidade de aprimorar. Então, eu, é isso, basicamente, essas duas questões, esses dois pontos, relacionamento interpessoal, não só eu com os colegas, mas eu, enquanto alguém do gabinete da pró-reitoria, faço meio de campo na equipe, na unidade, sabe, os colegas de uma secretaria com outra secretaria, de uma diretoria com outra diretoria, da nossa pró-reitoria com outras unidades, e a questão também da comunicação organizacional. Para mim, esses são dois pontos que eu sei que eu uso e que eu busco aprimorar todos os dias. Legal. E, Márcia, para se manter atualizada nesse tema, né, comunicação organizacional, você busca o conhecimento de uma fonte formal, por exemplo, um curso, pode ser um curso livre, ou você busca de forma mais autônoma, nas pesquisas, nas buscas mais livres, você tem isso? As duas formas. Eu tenho uma natureza curiosa, e graças à internet, graças à internet, a gente consegue, quando a gente tem interesse, achar tudo que a gente precisa. A gente acha até o que não precisa, né, na internet, mas a gente não precisa, né. Então, assim, sim, até pela natureza da minha, do meu cargo e da minha atividade, eu sou incentivada a estar sempre me qualificando. Nós temos um plano de carreira dos técnicos administrativos, né, a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul é uma instituição federal de ensino superior, nós somos mais de 60, e os técnicos administrativos são duas carreiras distintas, dos professores, dos docentes do Magistério Superior, e os técnicos administrativos em educação. Eu sou técnica administrativa em educação. A minha carreira, ela prevê capacitação e aprimoramento. E isso, para a minha profissão, para o meu crescimento profissional, me traz, me devolve, me dá uma devolutiva em dinheiro, né, no salário, melhorando, incentivando o meu salário. exemplo prático. Quando, o cargo que eu, que eu prestei concurso, há 30 anos atrás, exigia apenas o ensino básico, que era, é o ensino médio, né, o ensino básico. Como eu fiz o ensino médio, eu recebi um percentual em cima do meu vencimento básico por essa, por essa qualificação, por essa titulação, desculpa. Hoje, que eu tenho mestrado, eu recebo um valor X a mais por essa titulação. Todos os cursos, eu tive três oportunidades de melhorar enquanto capacitação pela instituição. Isso também veio uma retribuição pecuniária, por eu ter feito capacitação oficial dentro da minha carreira. Fora isso, que são questões que interferem diretamente no meu salário, nós temos alguns incentivos ao longo do ano de nós estarmos buscando fazer cursos de capacitação. Para a gente poder usufruir o feriado do Natal e do Ano Novo, então, ao invés de eu ter que trabalhar meia hora a mais durante dois meses, eu faço um curso de capacitação, de curta duração, e todas as vezes, e todas as oportunidades que chegam até mim para eu fazer algum tipo de capacitação, eu busco fazer nesta área que eu atuo, principalmente depois que eu me graduei nos processos gerenciais. Porque serem áreas que eu sei que eu não posso deixar de me atualizar, aquilo que a gente deixa de usar, ele acaba ficando defasado, então, o conhecimento que eu obtive durante a graduação, eu preciso manter ele fresco, atualizado, então, sempre que eu tenho oportunidade, seja de forma oficial para o trabalho, ou mesmo às vezes surge uma matéria em algum jornal, alguma empresa grande, multinacional, faz alguma coisa, chama atenção, cursos livres da USP, eu busco muito ENAP, escola de governo, esses são sites que até a Fundação Bradesco oferece coisas na nossa área, que um dia eu levei um susto, que eu vi um curso da Fundação Bradesco, eu falei, gente, mas olha que interessante, se eu tivesse visto isso dentro do curso, eu tinha feito aquelas atividades complementares mais rápido. Olha, dica boa, hein, Márcia, tomem nota ali, pessoal, que todo mundo precisa das atividades complementares, né, obrigada. Luli, e você, como é que você faz para se manter atualizada, e que sugestão você poderia oferecer para os futuros gestores, né, tecnólogos em processos gerenciais? Bom, eu procuro me manter atualizada com cursinhos, atualmente, eu adquiri um curso de tráfego pago, vou começar a me especializar nessa área, né, mas eu tenho os cursos obrigatórios dentro da instituição financeira que eu faço, precisei, inclusive, subir um pouquinho ali, eu vi até alguém perguntando sobre CPA 10, sobre CPA 20, né, ali, sobre o que eu posso falar sobre o setor bancário, acho que a pergunta até foi para a Manu, não sei se a Manu vai também falar sobre, mas a partir da 10, vocês já conseguem estar entrando aí, e aí, as outras certificações são escadinhas que vocês podem estar subindo, precisei estar fazendo esse upgrade aí da certificação, então, estava dedicada a estudar o mercado financeiro, querendo ou não, ainda estou tendo que equilibrar todos esses pratos, embora no futuro eu queira só empreender, ainda preciso me dedicar onde eu estou, então, mas eu procuro esses sites, né, que a própria Marcia falou, tem muito conteúdo gratuito na internet, ferramentas até, às vezes, como o TikTok, tem muito conteúdo legal, não tem só conteúdo fútil, tem muito conteúdo bom sobre inteligência emocional, sobre aprender lidar com pessoas, sobre, eu sigo muitas psicólogas que falam sobre como a gente pode lidar com as nossas emoções, eu sigo muitos nutricionistas, também é coisas sobre saúde, são coisas que eu também estou muito antenada, inclusive, são dicas que acho que todo mundo tem que estar, porque acho que a gente tem que estar ali, tentando equilibrar todos os pratos, não é fácil, mas não tem jeito. Acho que é isso, o básico, o básico que não é nada básico, gente, mas não tem outro caminho. Acho que a minha internet também não está tão legal, vocês estão me ouvindo? Eu não estou ouvindo vocês agora. o meu, peraí que eu fechei a câmera para ver se melhora, não, acho que foi a Carol que caiu também. professor, a Carol de fato parece que... Vamos ver as perguntas então, que aí a gente vai caminhando enquanto a Carol não consegue voltar, gente. Vamos lá, que eu vi aqui que fizemos perguntas. Manu, você tem alguma contribuição sobre a CPA 10, 20? Que eu acho que essa pergunta foi na verdade para você. É, na verdade acho que foi para você mesmo, porque na rede bancária eu nunca trabalhei. Acho que tinha perguntado algo sobre o financeiro. É, vou ler aqui as perguntas. A Natália Soares perguntou, uma dica para quem quer atuar no setor financeiro com a sua experiência quais cursos complementares e conhecimentos você considera fundamental para trabalhar no setor financeiro das empresas? É, só especificando aqui CPA 10 e 20 e outros CPAs da área brancaira então vai ser com a LULI mesmo financeiro de empresas privadas que eu já trabalhei, tá? É, para você trabalhar no financeiro o principal conhecimento que você tem que ter é sobre as rotinas financeiras então tem bastante aí no curso tem as disciplinas de gestão financeira matemática financeira são as que vão te ajudar bastante e procure cursos também e informações até vídeo no YouTube sobre as rotinas financeiras os demonstrativos tal como o DRE fluxo de caixa como negociação é o que eu mais utilizo o que eu mais utilizo, né? DRE, fluxo de caixa negociação mesmo que essa área seja a financeira é bom você ter conhecimento em outras áreas que são correlatas também a parte de RH é bom você ter alguns conhecimentos DP e alguns demonstrativos contábeis também e é claro, né? conforme você for alavancando profissionalmente você vai precisar de mais informações e aí você vai descobrindo principalmente em qual empresa você está o que vai ser mais necessário mas esses demonstrativos esses demonstrativos financeiros e contábeis é bem importante você saber dar uma pesquisada em geral sobre depende muito da empresa né? um pouco de tributação é bom você saber também tá? os impostos que a empresa paga mensalmente eu vou responder outra pergunta aqui da Tiziane me desculpa se eu pronunciei errado quando você teve essa virada de chave no seu estágio para tomar a iniciativa de falar com o seu diretor de mostrar o curso e explicar suas ideias foi muito desafiadora essa transição digo em relação ao setor antigo que você estava para o novo devido a ser áreas diferentes bom isso aí foi lá no meu estágio né? como eu comecei falando é eu estagiava no setor comercial mas eu era um administrativo do comercial então eu fazia cobrança de cliente a parte mais chata que é cobrar o cliente fazia algumas negociações e aí pegava algumas reclamações também de outros setores da empresa que eu entrava em contato com o cliente e aí quando eu mudei de setor na verdade não fui eu que procurei meu diretor ele veio me questionar numa conversa de corredor tipo e aí você faz estágio aqui faz tempo e você nunca comentou sobre o seu curso o que você faz aí eu falei ah eu faço isso isso e isso faço processos gerenciais na federal ou em tal semestre ele falou mas você não coloca em prática é tipo assim você não se interessa para ir pela área de gestão aqui na empresa como que você faz processos gerenciais está fazendo estágio que é a hora de praticar e aí eu fui explicar para ele porque eu não exercia e eu não que eu não exercia mais porque eu tive um bloqueio do meu gerente direto ali e aí quando eu fui para o financeiro eu já tinha eu já fui para lá eles já sabiam que dessa situação que estava acontecendo não foi nenhum desgaste grande mas tipo assim ela estava num setor ali que não estava legal e o gerente dela bloqueou as informações dela então assim eu já fui para lá já com quase um ano na empresa e aí eu fui pegando aos poucos acho que a gente não pode se cobrar também principalmente quando estagia aprenda esteja disposto a receber as informações e aplicar o seu conhecimento e vai testando e vai vendo o que é bom para você e ali dentro do financeiro eu fui fazer essa parte de negociação e cobrança também foi até uma adequação que eles fizeram e ali eu resolvi outras coisas também mexer com alguns avanços da empresa davam suporte na contas a pagar também e é isso gente Manu eu estava conversando hoje com cliente até aqui do rosto eu converso muito 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 com os clientes vou até contar um pouquinho aqui como que eu comecei foi uma pergunta que o Geovan fez ali sobre a teoria da garrafa de água vocês já devem ter ouvido em algum lugar que a questão não é a garrafa a garrafa de água ela é uma garrafa de água em qualquer lugar é uma garrafa de água mineral só que uma garrafa de água ela pode custar de dois reais até quinze trinta reais é onde ela está inserida então é às vezes onde você está não é o seu lugar não é que você não tem valor e às vezes você está num lugar que não está te valorizando ali não te cabe você não está conseguindo desenvolver as suas habilidades e às vezes você não está bem colocado ali e você não se sente bem você acaba não você acaba se diminuindo você se sente triste desmotivado quando na verdade está faltando você expandir seu olhar para outros horizontes às vezes sair daquela bolha ali procurar outro outro lugar né é falando um pouquinho de como que surgiu a questão da ideia do hostel né eu vim para São Paulo tenho dois anos vim trabalhar no setor financeiro no setor bancário e quando eu vim eu morava num apartamento muito pequenininho aqui é bem comum estúdios né porque é muito muito caro o preço do aluguel e eu me sentia muito sozinha e eu sempre gostei muito de gente de pessoas eu sempre fui muito conversadeira e eu trabalhava dois dias da semana presencial na verdade ainda continuo assim três vezes da semana home office e pelo modelo de trabalho ser híbrido muitos dos meus amigos no banco moram em outras cidades alguns moram no interior de São Paulo outros moram até em Minas Gerais alguns no Rio de Janeiro então as pessoas vêm hoje a gente trabalha em dias sequenciais né o trabalho presencial segunda e terça mas na época era segunda e quarta então alguns colegas vêm dormem de um dia pro outro aqui e retornam só na outra semana nosso trabalho acaba permitindo isso então eu perdi a rotina que eu tinha de ficar próximo de família de amigos que eu tinha no Mato Grosso do Sul então eu me sentia muito só aqui fiquei um tempo morando sozinha nesse apartamento até que eu fui pra um apartamento maior fiquei um tempo sozinha nesse apartamento de dois quartos até que eu pensei assim poxa por que que eu não alugo esse outro quarto pelo Airbnb um pouco maluca em São Paulo alugar um quarto fiquei um pouco maluca né mas enfim um pouco maluca um pouco corajosa aí vai depender o olhar né e aí comecei a anunciar meu quarto pelo Airbnb e começou a dar muito certo porque eu e nem era pela questão do dinheiro do valor era pela questão da conexão mesmo porque eu não gostava de ficar sozinha em casa eu chegava em casa não tinha ninguém pra conversar não tinha ninguém pra me conectar os meus amigos estavam todos longe querendo ou não por ligação é diferente né e às vezes também os amigos querem fazer alguma coisa eu queria ligar e aí ficava pendurada no celular e aí é comecei a alocar e começou a dar muito certo porque as pessoas chegavam e aí começava esse papo o que você faz da vida ah que legal essa é minha história eu vim do Mato Grosso do Sul eu estudei TPG eu tenho 26 anos é eu faço isso você aconteceu isso isso comigo enfim começou a dar muito certo até que chegou o momento que eu falei por que não uma casa maior e é assim que começou o sonho do Luli Rosta hoje eu atendo principalmente como o meu posicionamento hoje é oferecer mais conforto né eu não tenho um preço muito baixo eu tenho um preço entre os hostéis aqui da região eu tenho um posicionamento de ter um preço um pouco maior porque eu ofereço um serviço melhor né então eu atendo também consequentemente um público que tem um poder aquisitivo maior é um público que é mais empresarial que vem pra eventos geralmente é no centro de exposição aqui então geralmente são pessoas que já são formadas então é um público muito legal que tem muito a agregar tô estudando agora um trocar de certa forma assim o meu posicionamento no sentido de que como é uma casa que eu tenho hoje eu tô estudando uma expansão pra um eu quero fazer algo mais sustentável é um projeto é um projeto sustentável modular em container isso é um baita spoiler tô fazendo meu plano de negócio que eu aprendi com professora Caroline né então vai ser um misto de empresarial com residencial onde os clientes eles vão encontrar tudo ali e aqui basicamente eu me posiciono como um lugar pra você se sentir em casa longe de casa e agora eu quero passar pra um posicionamento que vai ser um hostel onde você vai se conectar com outras pessoas eu quero falar muito de conexões porque eu acredito muito nisso que a gente precisa se conectar porque eu aprendi muito com os meus clientes aqui foi através de ideias que os meus clientes deram que eu tive a ideia de fazer tudo isso de fazer essa expansão em container de agregar outros serviços comerciais junto à hotelaria então tudo isso tá crescendo muito na minha mente e no papel por ideias que eu fui pegando uma aqui outra ali outra lá então eu acredito que uma ideia de cada um faz algo gigantesco então eu quero colocar eu quero conectar mais pessoas e é isso foi assim que surgiu o Lully e quando eu puder me dedicar só a isso vai ser ainda mais incrível e ainda bem que vai ficar gravado para a professora Carol depois ouvir né Lully eu peguei só o finalzinho do container ah eu tô estressada aqui com essa internet gente ah mas depois eu vou voltar e assistir o que vocês estavam falando porque me parece que tem planos de expansão aí para o futuro que delícia gente que delícia coisa boa olha gente me perdoe eu fiquei eu não sei quantos minutos tentando reconectar e não conseguia agora eu tô pelo celular consigo ver alguns rostinhos a gente a gente fez o que a gente aprendeu de melhor com você a gente tocou esse negócio Manu deu uma aula aqui também já fomos respondendo as perguntas e é isso que orgulho dessas mulheres gente não esperaria nada diferente vocês são top top mesmo que beleza já são praticamente 8, 8 e meia temos mais uns minutinhos agora ainda vamos já passar para as dicas sugestões conselhos que vocês poderiam fazer para os nossos estudantes aqueles que estão né no início do curso mas também para aqueles que já estão já assim no finalzinho né terceiro indo para o quarto semestre vou começar contigo tá Lê Lully pode ser pode dicas dicas é se conectem com pessoas porque foi através de pessoas foi sendo enxerida que eu cheguei em São Paulo foi sendo curiosa e me conectando com pessoas que eu montei o hostel que eu tive ideias de expansão que eu estou tendo ideias no projeto questão da sustentabilidade eu quando eu cheguei aqui também eu eu aqui em São Paulo eu descobri que tem pessoas que querem vir para cá inclusive se vocês não sabem alguém tem vontade de vir conhecer São Paulo passar às vezes uma temporada que não quer pagar hospedagem não tem condições quer fazer um curso vocês podem vir voluntariar inclusive no meu hostel que está de portas abertas vocês podem trabalhar em troca de hospedagem então gente isso é muito moderno Lully isso é muito legal isso é muito legal porque se vocês não estivessem aqui vocês não saberiam disso tá vendo se conectem com pessoas gente informação é tudo informação é tudo por favor se conectem com pessoas então assim eu recebo voluntários aqui através de se conectar com pessoas o voluntário que eu tenho hoje ele estudou designer um tempo ele está fazendo todo o projeto 3D da minha expansão eu também não estou tendo custo com isso e aí como é um projeto sustentável ele falou já começou ai faz usa tal material você já ouviu falar desse material é é um conceito novo então assim é um milhão de ideias assim sabe são coisas que a gente só se comunicando às vezes tem alguém do seu lado que tem ideias incríveis que oferece um trabalho incrível e que você não sabe porque você não abre sua boca você não fala o que você faz você não fala de onde você veio você não fala às vezes é isso a gente está a gente só está vivendo estamos ali no automático às vezes seu vizinho o vizinho você é que gente eu sou muito tagarela mas é isso é conexão acho que é conectem se conectem seja tagarela olha Luli você falando eu não sei eu devo ter perdido depois tem que colocar o link do hostel pra gente eu também quero te visitar quero conhecer o teu espaço o teu negócio e eu já vi modelos assim muito bem sucedidos fora do país né e você trazendo esse modelo né pra uma cidade como São Paulo que tem os seus riscos né como você mesmo comentou e a gente também sabe é de uma ousadia positiva maravilhosa muito orgulho de ti viu Luli obrigada por compartilhar sim é só o começo vamos expandir pra vários locais e fazer conexões esse é só o começo maravilhoso maravilhoso e Marcia e pra ti na sua opinião pra galera que busca ou pensa seguir a carreira pública né do serviço ou no serviço público que dicas sugestões você gostaria de fazer ou poderia fazer primeiro paciência né porque no serviço público ao contrário do que muitas pessoas pensam a gente tem que exercitar a paciência todos os dias mas assim essa dificuldade que a Manu teve naquele momento do estágio lá no começo a gente também enfrenta dentro do serviço público nem toda chefia tem a capacidade de enxergar no seu time na sua equipe o potencial dos seus colaboradores né então em determinado momento da minha trajetória a partir do TPG eu passei por isso a gente quando a gente quando a gente aprende coisa nova e essa coisa nova se mostra boa positiva algo que a gente entende que pode agregar coisas boas para nós para aquelas pessoas com quem nós convivemos a gente sente uma ânsia de compartilhar isso né de divulgar de mostrar para as pessoas que existem caminhos bons que a gente pode tentar trilhar nem todo mundo consegue enxergar isso com bons olhos então a resiliência a questão da inteligência emocional para as pessoas quando a gente é mais jovem a gente acha que tudo tem que ser agora né a gente é muito de artista e na verdade não o grande barato da coisa é a gente ter a paciência de administrar aquilo que a gente o caminho para a gente poder conseguir chegar no destino final então assim para os estudantes que estão no início do curso olhos, ouvidos atentos os professores do curso são tremendamente bons tremendamente bons são excelentes e são de uma disponibilidade que eu falo assim eu sou eu sou suspeitíssima mas desconheço algum professor do TPG da exam que não esteja disponível para aquele estudante que de fato quer aprender o que ele tem de melhor para poder passar para vocês para quem está se formando e sonha com a carreira pública no serviço público existem como em toda carreira os prós e os contras em determinado em determinada medida algumas carreiras públicas tem bastante tem mais prós do que contra mas mesmo assim exige da gente existe da gente de nós trabalhadores a capacidade de leitura do entorno daquele com quem nós convivemos e daquilo que a gente enxerga como essencial e importante para minha vida enquanto pessoa para o local e para o local onde eu estou inserido para o ambiente para o setor para a instituição para aquele lugar onde eu estou frequentando produzindo contribuindo todos os dias maravilhoso Márcia muito obrigada e a mesma pergunta eu queria endereçar para a Manu Manu que sugestões dicas você poderia dizer mencionar para os nossos estudantes aqueles que desejam a carreira privada buscam objetivam esse futuro a primeira coisa que eu queria colocar é não para para descansar depois que você termina a universidade continua buscando algum conhecimento seja lá do censo estrito censo algum curso qualquer curso gente continua sempre buscando conhecimento foi até uma falha que hoje eu observo em mim que quando eu me formei eu falei vou descansar esse ano ano que vem eu faço pós-graduação aí vai passa um dia passa outro você acaba não estudando aí logo depois eu comecei a fazer numa universidade privada não gostei da estrutura deles e aí agora estou fazendo um curso que é Auditoria, Contradoria e Contabilidade de Finanças aí eu estou redescobrindo essa área em mim então assim não pare de estudar independente do que você estuda independente do que qual ramo você queira atuar não pare de estudar e invista na sua carreira não endelza um cargo de concurso que você pode não passar não endelza um trabalho que pode te fazer mal não endelza um chefe foca na sua carreira construa a sua carreira profissional que é ela que você vai levar no seu histórico de vida entendeu então assim todo mundo tem que ter saúde mental emocional para viver no dia a dia senão a gente não é um bom profissional né que a nossa vida particular reflete na pessoal a nossa vida particular reflete na profissional e a profissional reflete na nossa vida pessoal então assim construa a sua carreira dentro dos seus valores dentro do que você quer ver lá a longo prazo que profissional quero ser eu quero olhar para trás e ver o que que eu construí na minha carreira né então assim siga a sua intuição seu coração estude e é isso gente valorizem esses professores que estão aqui valorizem os professores que vocês têm no dia a dia que são professores excelentes mesmo eu aprendi muito na exam foi uma grata surpresa o curso de processos gerenciais e é isso obrigada também professora pela oportunidade né e quando tiver evento presencial também me chama porque eu gosto da bagunça nossa Manu que delícia te escutar escutar a Marcia escutar a Lully gente que delícia e sim quero também ter vocês bem pertinho para poder abraçar bastante mais saudades e conversar mais né porque é isso que a gente gosta né Lully conversar aprender ensinar em verdade eu acho que vocês mais nos ensinam do que a gente ensina vocês e esse momento está sendo marcado por muito aprendizado né e ver quão maduras vocês estão gente me dá um orgulho tremendo assim não que não fossem maduras a época da graduação mas a gente teve uma mudança tão maravilhosa né os anos fizeram muito bem é isso que eu quero dizer tá isso não tem nada da sua idade é tão lindo acompanhar todos do curso é muito Lully muito e ó a cada conquista que vocês foram falando a cada desafio que foi superado pode ter certeza que a gente estava vibrando né pela habilidade que vocês tiveram e mostraram em dar a volta por cima né e assim gente eu anotei várias coisas aqui enquanto vocês falavam e assim eu acho que não que elas resumem todo esse bate-papo porque seria injusto da minha parte porque ele foi tão rico tão rico que essas palavras não são capazes de resumir mas são palavras que me tocaram mais no dia de hoje sabe e eu quero dizer pra vocês que muitos dos desafios que vocês apresentaram e compartilharam com a gente em alguma medida a gente também passou sabe então eu me vi lá no estágio da Manu né um superior dizer olha não se mete não fica na sua e a gente fica super no início frustrada sem saber o que fazer né ou a gente tentar fazer um processo novo né Marcinha e falar não deixa isso quieto o colega não acreditar que isso vai fazer grande diferença ou você Lully com uma ideia muito boa né e uma vontade tremenda né de fazer a coisa acontecer mas esbarrar né esbarrar na questão financeira e eu tô vivendo isso nesse momento inclusive Lully cara e aí me veio uma coisa na cabeça comece com o que se tem e eu tenho me agarrado nessa frase ela continua uma hora a coisa vai melhorar né e o empreendedorismo tá na gente pode ser pra fora né ou pode ser interno como a gente viu né nas falas de vocês então assim só pra voltar nas palavras que eu marquei que eu acho que vão ficar nas nossas cabeças soando ainda por alguns dias quiçá por algumas semanas resiliência eu vi né e pude perceber isso nas falas de vocês três maturidade força meninas vocês tem noção de quão fortes vocês são né a questão da conversa franca e associada a ela a comunicação assertiva e não violenta eu vi muita humildade e vi muito conhecimento técnico e aí toda vez que vocês falavam de algum conteúdo que vocês estudaram o pop Manu que você lembrou gente lá né da disciplina da prof. Rosa gente maravilhoso então essas coisas vão ficar aqui soando e ressoando na minha cabeça por alguns dias e dizer assim pra vocês que foi um privilégio tremendo conviver com vocês né algumas Manu e a Lully pelo período do curso né e em algumas algumas inserções depois mas com a Márcia quase que cotidianamente porque a gente trabalha na mesma instituição né e dizer que a gente tem muito orgulho de vocês vocês realmente assim são exemplos a serem seguidos toda a minha admiração toda a minha gratidão porque são vocês que nos ensinam viu e nos ensinaram mais ainda no dia de hoje e aí assim pra fechar né queria ver se tem mais alguma pergunta pras meninas aqui dessa noite que foi muito melhor do que eu esperava né muito muito infinitas vezes melhor e assim agradecer demais né a parceria do profe Geraldino profe Jovan profe Carol Foscas que eu tô vendo ela aqui pertinho da gente né professor Jovan lembrando da lista por favor assinem isso é importante né vi tantas pessoas que eu adoro aqui Camila com K minha amada um beijo pra você em seu nome pra todos os estudantes do nosso curso de TPG e ó hashtag né por mais dias assim né mais momentos de troca de interação obrigada pela presença de vocês então acho que não temos mais perguntas não temos alguma eu não tô conseguindo ver o chat gente acho que não obrigada professor Jovan também inclusive deu aula no curso quando eu fui aluna também contribuiu bastante todos os professores gente é incrível inclusive tenho até ali um dedinho quem sabe no futuro volto pra fazer um mestrado tenho bastante vontade Luli só vem venha estamos de braços abertos pra receber vocês que saudade que saudade meninas vocês também desejo sucesso pra quem tá fazendo o curso pras meninas que se formaram quero agradecer a oportunidade também aprendi bastante com vocês e eu amo essas trocas e quando virem a São Paulo venham me visitar tomar nem que seja um café comigo mesmo que estejam de conexões eu tô aqui do lado do aeroporto de Congonhas Luli não convida muito não que a gente vocês viu nós somos desses vocês viu convidou a gente eu tô mudada aqui no aeroporto sem lavar um prato muito bem sem arrumar mesa pro café da manhã sou excelente auxiliar de cozinha eu arrumo nossa maíra de São Paulo já sei eu tenho os voluntários aqui eu tenho os voluntários às vezes eu nem preciso descer lá pra ir pra casa depois eu vou lá pra casa eu sento com os hóspedes na mesa eu tá agarela eu pergunto a vida dos hóspedes por quê? porque eu gosto às vezes nem preciso ir lá mas eu tô lá então vem mesmo eu gosto adoro visita olha então a gente já sabe nos espere Luli Marcinho vamos então já fazer as últimas palavras de vocês na live porque depois a gente continua em outros momentos Marcinho primeiro claro agradecer pela oportunidade a gente a gente sempre acompanha de longe essa semana do desenvolvimento profissional que é uma um evento fantástico que a nossa Proreitoria de Assuntos Estudantes desenvolve já há alguns anos agradecida pela oportunidade que a Carol trouxe pra mim dizer que tenho excelentes lembranças do curso do tempo que eu fiz no curso e da exam infelizmente não fui aluna do Geraldino nem do Giovann mas só escuto coisas boas maravilhosas sobre eles em sala de aula com os alunos estou com o Geraldino num projeto de extensão que é uma coisa que a gente tem oportunidade aqui na UFMS de trabalhar de desenvolver ações para a comunidade sumatogrossense e assim só agradecer agradecer mesmo tanto a oportunidade de ter sido estudante da ESAM no TPG e pelo dia de hoje obrigada e vamos nos ver nos vemos em outras oportunidades e precisando de mim estou à disposição de vocês na Prometoria de Extensão do Esporte da UFMS Obrigada Márcia Manuzinha agradecer também o convite dos professores agradecer a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre a minha carreira sobre as minhas experiências no curso sou muito grata e feliz em ter escolhido o TPG e ter escolhido a UFMS abre portas você fazer uma graduação e principalmente na Universidade Federal que você tem contato com professores excelentes e com uma turma muito mista também tem pessoas de várias idades pessoas que estão entrando no mercado de trabalho que não entraram que já são muito experientes como a Márcia então é uma é muito rico tudo isso e anos depois poder relembrar isso é muito é muito bom é muito bom é até para o nosso para a nossa autoanálise aí a gente vai fazendo uma autoanálise né e pode me chamar sempre que quiser eu gosto muito tiver evento na Exam eu sempre fico de olho no Instagram da Exam para ver se tem algum evento bacana que eu possa participar e é isso aí gente foquem no curso foquem na carreira de vocês muito obrigada pelo convite professora obrigada a vocês e olha meninas e meninos né novos convites virão já já vocês receberão viu e vai ser um prazer refazer esse bate-papo talvez com outro enfoque né e obrigada gratidão é uma palavra do coração e é isso também representa essa noite obrigada a cada um de vocês uma excelente noite um bom descanso muito muito sucesso nos projetos de cada um de vocês e muitas muitas bênçãos de Deus para todo mundo beijo beijo até breve viu beijo beijo tchau tchau